E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente pode treinar a repicada no banjo, beleza? E os acordes que a gente vai treinar a repicada vai ser o seguinte, vai ser o Dó maior, Lá menor, Ré menor e o Sol com a sétima, beleza? A gente vai fazer a paletada convencional que a gente já tá acostumado e que vocês já sabem, que muita gente também tá aprendendo, que já está aqui no canal, que vocês podem acessar aí aos conteúdos que já tem, tem playlist também de várias técnicas, as formas de tocar pra tá ajudando vocês, beleza? Mas nós vamos treinar, o princípio vai ser o seguinte, a gente vai fazer como se fosse um quadradinho, aqui assim, ó. A paletada normal, Dó, Lá menor, Ré menor e o Sol com a sétima, tá bom? Aí a gente vai começar treinando a repicada, partindo desse princípio assim, ó. Tenta a repicação em dois acordes, ó, no Lá menor e no Sol com a sétima. Beleza? Tentem fazer aí, ó. Tentem fazer aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Fácil, né gente? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Agora vamos acelerar um pouquinho, gente, para ficar mais dificultoso. A gente estava fazendo assim, ó. A gente estava fazendo mais ou menos dessa pegada, né? A gente estava fazendo assim, ó. Nesse ritmo, né? Era isso? Estava bem assim, ó. Vamos acelerar. Beleza? Acelerar paletada e acelerar as viradas, hein? Vamos lá, chega junto. Acelerar paletada e acelerar as viradas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.